Um acidente envolvendo um ônibus de turismo de Guanambi e um caminhão deixou uma guanambiense morta na manhã desta segunda-feira, dia 10 de julho, na BA 026, entre os municípios de Nova Itaraná e Planaltino. A vítima é uma estudante de medicina de 23 anos, identificada como Ana Beatriz Pereira de Santana. Ela estava no ônibus de turismo, que pertence à empresa Roberto Turismo, de Guanambi, quando um caminhão invadiu a pista contrária e atingiu o ônibus. A polícia rodoviária estadual informou que o ônibus seguia de Salvador para Guanambi, com 41 passageiros, conduzido por Paulo Souza Coelho, de 47 anos, quando foi atingido lateralmente pelo caminhão, que estava carregado com maracujá. O caminhão era conduzido por Rafael Teles da Silva, de 32 anos, que seguia em sentido contrário. Após a colisão, os veículos tombaram às margens da rodovia, causando a morte da estudante de medicina, que estava no ônibus. Outros passageiros sofreram ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhou os feridos para o Hospital de Maracás. O Departamento de Polícia Técnica realizou perícia no local. O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, em GQE, na Bahia. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. As causas prosseguem sendo apuradas. Aos familiares e amigos da jovem estudante de medicina, os mais sinceros sentimentos do canal Leandro Ferreira. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.